O outro? Ô, em cima deu não, rapaz! Seu covarde! Seu covarde! Segura, pião! Olha queima minha cara, seu pião da polícia! Tá jogando peixe em cima, deu? Você não tem vergonha não, rapaz? Para com isso, rapaz! Vai que a gente dá represa, fica quieto! Deixa eu tirar esse peixe! Eita! Será que eu olhei, Davi? Para mais de metro, rapaz! É, Davi, você pega demais, Davi! Ô, eu aqui, rapaz! Pra me derrubar, rapaz! Você atrapalhado, hein, cara! Você me derruba aqui, ó! Eu ando peixe em cima deu, é! Fila da polícia! Você quer me derrubar, fila da mãe! Jogando peixe em cima deu? Vai cair aí dentro do rio aí! Para de dar risada! Você quer me derrubar, né? Aí, ó! Você quer jogar esse peixe em cima deu? Você acha bonito isso? Hã? Seu caçaco! Seu caçaco! E aí, ó! E aí? E aí?